Você está com a roupa? A roupa na roupa Nós policiais militares Sob a proteção de Deus Estamos compromissados com a defesa da vida Da integridade física E da dignidade da pessoa humana Rã, rã, rã O nome dela é Rokan Rã, rã O nome dela é Rokan No campo de batalha mesmo com o risco da própria vida Não permitas que soframos a vergonha da derrota Obrigado Deus eterno Pela Rokan, seus valorosos guerreiros Pelo espírito inquebratável e decebido Pela firmeza, coragem e defesa da paz Pois muitos querem, mas não podem Outros podem, mas não querem Nós podemos e queremos Na força do teu poder Rokan, Rokan, companhia Rokan, Pagra, Brasil Aguiar Rokan, companhia 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 Traxer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai, vai, vai Toma, vai, vai Bora, vai, tem muita coisa aí, vamos olhar Vamos olhar mais um de um né, mais de um Por onde? Por lá onde a gente tava? É Mas será que dá aqui? Ele sai por trás A outra casa consegue chegar mais longe E aí Eu quero ir sozinha de casa, caramba! Eu quero avançar com o meu filho, porque é lindo! Essa casa está aberta, dá para a gente entrar nela! Não tem nada! Vou para o outro lado, dá para entrar! Será que pulou aí? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ilumina aí! Vou rachar aquele e pulou! Vamos lá para frente! Espera aí! Espera aí! Chama o nosso aqui! Vamos lá! Não, não! É só para ver se jogaram alguma coisa aqui! Relaxa! Acho que passou direto ainda! Passou ainda! Acho que se passou por aqui, passou para lá! Essa casa é aberta! Vou dar para entrar pela frente! Essa é a coisa! Vou dar para entrar pela frente! Obrigado! Vou colocar essa pessoa aqui! 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 Ó! E aí! E aí! Eu acho que ele passou! Mas ele continuou! Vamos lá! Um das outras! É! Os aros estão vindo nessa casa aqui! Eu acho que ele continuou! os povos pulando-se Música